Teve uma atualização diferenciada aqui do Black Desert Que agora, Acma e Istria, você consegue procurar eles no nosso mapa Eles possuem entrada fixa agora, certo? Eu vou ensinar vocês aqui como que a gente consegue chegar em Acma E talvez eu faça o vídeo separado como que chega em Istria, beleza? Então, todo mundo sabe que no deserto você não consegue clicar com o botão direito, né? Pra ele traçar uma autorota Eu tenho um unicórnio, você pode ter um unicórnio O jogo deu o cavalo de graça aí pra todo mundo Ou você pode vir nesse NPC aqui, ó E fazer uma missão com ele, eu já fiz essa missão Pra você pegar o camelo O camelo, ele anda assim mais rápido no deserto, beleza? É uma missão que você faz, é bem de boa Depois que você fez isso, tem um cavalo ou camelo E você pode ir a pé também Você pode chegar nesse local utilizando a bússola do jogo, né? O jogo possui três bússolas Três bússolas A do F3, né? Que é na milhagem Eu já comprei as minhas aqui Ela é três vezes por família, ó Auxílio do deserto Esse item aqui, você pega eles aqui, ó Ele dura 120 minutos Você consegue comprar três vezes por família Com esse item, certo? Você pode comprar no marketing A parte do explorador, né? A bússola, são três que precisa Nessa sequência aqui, você cria uma bússola, né? Beleza? Que a partir desse momento a gente já consegue utilizar a autorrota no deserto, beleza? E também a gente tem a outra bússola, né? Que é... Deixa eu procurar ela aqui, ó Pra vocês verem Que é a bússola Que é um item tesouro do jogo Ela é permanente Essa bússola que eu fiz aqui agora Ela dura sete dias Essa aqui é a bússola permanente, beleza? Depois que você tá com uma das três bússolas em mãos, né? Depois que você tá com uma das três bússolas em mãos Agora a gente consegue se localizar no deserto Então vamos lá agora Encontrar Acma e Istria Acma fica nesse NPCzinho bem aqui, ó Madun Agora vamos lá no Madun, ó Ver se realmente essa entrada é de verdade Lembrando que sem a bússola em mãos Você não consegue se localizar no deserto, tá? Olha lá Ó Aqui a gente tá se localizando, ó Sem a bússola em mãos Não consegue essa localização Bora chegar no Madun, lá Não, jamais, pô Ó Mais uma vez, ó a localização Nosso bonequinho tá lá indo, ó Vamos chegar mais pra frente agora O Madun fica logo aqui na nossa frente De acordo com a nossa autorrota, né? Ó, não, é que é mais pra frente ainda Normalmente é só seguir essa 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 Parte das montanhas aqui, né? Provavelmente o Madun é logo aqui na frente Já Vamos já saber, já Puxa Ó lá Ó o Madun lá Estamos chegando na ele Estamos chegando na ele Ó a entrada ali, ó Chegamos perto da entrada É aqui, 100%? Ó lá Lembrando que Existe uma atualização que vai vir em futuro pra gente Que a gente vai conseguir entrar aqui Com o cavalo, tá? Lembra bem disso aí, pessoal Aqui a gente já chegou em Akima, tá? Eu vou sair aqui, ó Só pra vocês Verem O que pode acontecer com o cavalo de vocês Caso vocês Entrem com o seu cavalo aqui, beleza? Eu vou trocar pro Doom Esse daqui é o item tesouro, tá? Tá? Deixar logo Respondido aqui Bora ver, né? Normalmente O cavalo morre Na hora que chega na entrada É, realmente o cavalo morre E ele não pode Porque Aqui É uma É uma Como se fosse Uma estância, né? Então ainda não dá pra entrar com o cavalo Lembra bem disso aí Não entra com o cavalo Aqui em Akima, beleza? Agora vamos voltar lá em Grand Bazaar Vamos direto Para a Estrela Vamos fazer, acho que um vídeo só É melhor do que fazer dois vídeos Como eu falei lá perto de Madun, ó Madun Com o auxílio da bússola Aqui é Grand Bazaar, ó Com o auxílio da bússola Você consegue ver a entrada aqui Em Madun Onde eu falei, ó Beleza? Entrou Você consegue chegar no spot de Akima Beleza, beleza? Agora vamos voltar Lá Para Grand Bazaar Dá pra gente seguir a nossa vida Para a Estrela Agora Vamos lá, hein? Voltamos aqui em Grand Bazaar Como eu falei Com o auxílio da bússola em mãos Agora vamos Para a Estrela Vamos em direção a esse lugar Bem aqui, ó Tá vendo no mapa? Essa fenda A gente vai em direção a essa fenda aqui Lembrando que Ainda não conseguimos Clicar no deserto, né? Pingar Traçar uma autorrota Essa atualização vai vir em futuro, né? Mas enquanto isso A gente fica só Desse jeito mesmo Com o auxílio da bússola Para ajudar na localização da gente Na direção da fenda É longe, hein, cara? Essa fenda aqui é longe Ainda bem que eles colocaram isso aí, né, cara? De Entrada fixa Em vez de você estar procurando As entradas no deserto Aqui perto do novo Tem uma Uma Um portal, né? Bora ver se existe o portal aqui Ah, e lembrando Aproveitar, né? Que esse é um vídeo Explicativo Agora os portais, né? De Acme e de Istria Eles já são Identificáveis, né? Não precisa mais você fazer Missão nenhuma Para você identificar Os portais Agora O portal de Acme Ele é aquele portal normal Acho que vou até deixar uma foto aí É o portal normal E o de Istria Ele é um portal Ele é um portal que tem Ao redor Uma Uns raios Amarelos Uns raios amarelos Então não precisa mais fazer missão Para identificar esses portais Tinha uma missão Era uma missão Bem chatinha na época, né? Mas foi mudada agora Bora ver se a gente está indo Para o lugar certo É, estamos indo Linha reta aqui Estamos chegando lá ainda Queria encontrar pelo menos Algum portal aqui Para fazer uma demonstração Além da foto que eu coloquei É legal encontrar Os portais? Não, eu não acho legal não Era interessante Até certo ponto do jogo, né? Eu vou ter que concordar contigo, LC Mas falando a verdade mesmo Perde muito tempo, cara Às vezes você ficava No servidor inteiro Procurando, né? Rodando o mapa O deserto Atrás de um portal E agora Tipo assim Eu acho que Perder muito tempo Não é mais Não tem mais tanta graça, né? Você está procurando Ah, é legal É legal Ficar procurando um portal No deserto e tal Eu acho que isso aqui, cara É, e na realidade Que você pode sim Continuar procurando, né? Os portais Mas caso você não queira Utilizar as entradas fixas, né? É muito ruim Você procurar portal É muito Eu acho ruim demais Ó, estamos chegando Perto da fenda Aqui, ó Uma fenda O mapa do Blackfish É muito grande, né? Cara Aqui tem uma fenda Vai ser É um buraco gigantesco, né? Você pode Talvez morrer de queda Mas ele tem uma entradazinha Bem no cantinho aqui, ó Só ir pro começo dela Aqui, ó E pro começo dela Você consegue Ir descendo aqui Por essa parte, ó Sem ter que Que se sacrificar ali no Na queda Aqui é só a gente procurar A entrada Tá por aqui Olha aqui a entrada de Istria Tem até um NPC Aqui, acho que eles mudaram Esse NPC aqui Acho que ele não era bem aqui, não E aqui é a entrada de Istria Lembrando, pessoal Que É a mesma coisa lá de Acma Você não pode entrar Com o seu cavalo aqui, tá? Vou até fazer demonstração aqui Ainda bem que eu tenho Outro cavalo aqui Pra fazer demonstração Ó lá Mesma coisa de Acma, tá? Mesma coisa de Acma Chegou Passou da entrada aqui O cavalo Automaticamente Ele morre, né? Cuidado Não é possível ainda Puxar o cavalo Para dentro de Acma Nem dentro de Istria Mas Na próxima atualização Da quarta-feira Na outra, né? Quarta-feira A gente com certeza Vai ter essa mudança Pra gente, beleza? Então Sei que ficou um vídeo Um pouco longo Mas é um vídeo Diferenciado É assim que você consegue Encontrar as entradas fixas De Acma E de Istria E eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu demais, pessoal Tamo junto E aí Tchau.